Fala, fala pra mim. Ah, você tá filmando? Laurinha, cadê o papato? Laurinha, aqui Laurinha. Ei, oi. O pai dele tava muito bem, né? Aquele coisa de cama na onda de chuca. Ele não amou não, amou pouquinho, foi? Deixa eu dar em casa, né? Ah, meu Deus do céu, esse pessoal quer...